E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês as trilhas do CI de carga do Galaxy A6 Plus. Aqui é o A605FN, ok? Bom, no vídeo anterior a gente verificou as trilhas do conector de carga e caso essas trilhas todas estejam ok, pessoal, o problema pode ser aqui nas trilhas que chegam para o CI de carga, tá? Então logo aqui na entrada do CI de carga a gente tem que medir 5V aqui, usando a escala de tensão contínua do nosso multímetro. Se a gente não conseguir medir esses 5V, o problema pode estar nas trilhas que estavam lá no conector de carga do nosso outro vídeo ou então pode estar nesse diodo, né? Se você tem os 5V entrando aqui, mas não tem ele saindo, esse diodo aqui pode ser o responsável, tá? Então esse componente marcado em verde aqui é um diodo. Você pode tentar efetuar um jumper entre os dois lados dele aqui ou se for o caso substituir esse diodo. Se mesmo assim não der certo, você pode testar a integridade das trilhas nos pontos mostrados aqui para vocês. Essas trilhas elas precisam ter contato, né? Então usando a escala de continuidade do multímetro você consegue testar todas elas. Existe também, pessoal, um outro diodo aqui nessa saída. Esse daqui já vai direto para a bateria. É bom testar ele também para poder verificar aí, né? Se não tem nenhum tipo de curto ou algo do tipo, tá? Se for necessário fazer algum jumper ou algo do tipo, lembrar sempre de isolar muito bem, né? Todo esse jumper que foi feito usando uma base para evitar que esse fio se desloque e acabe fechando um curto dentro do circuito aqui, né? Dentro da placa do aparelho. Beleza? Então basicamente falando, vamos medir aqui se está chegando 5V, se está passando 5V nos pontos mostrados. Se não estiver passando 5V nos pontos mostrados, tenta fazer o jumper aqui, tenta verificar o diodo aqui de carga. E se nada disso estiver dando certo, a gente vai partir no máximo aí para uma ressolda ou a troca desse CI, tá, pessoal? De vez em quando pode ser o problema no CI também, ok? Basicamente é isso. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.